Olá meus religiosos nádicos, eu sou de volta e hoje eu venho com uma receita caseira porque eu sou dessas e meu cabelo gente está amando essa minha fase de receitinhas caseiras, tá bom? E o que eu vou ensinar para vocês hoje? Óleo de cenoura, pois é meus amores, eu fui comprar óleo de cenoura, não achei, tá? E eu não quis comprar óleos pelo site, então eu resolvi pesquisar na internet aí, achei alguns vídeos, resolvi meter a cara e fiz meu óleo de cenoura, tá bom? Que é este aqui, que eu coloquei aqui nesse vazio porque não tem outro, não vai nesse mesmo da Johnson Meade, tá bom? E ainda tem cenoura aqui, eu coei, tá? E estava na geladeira, tá gente? Então meu óleo de cenoura está aqui e a misturinha que eu fiz me rendeu 250 ml de óleo Bom meus amores, como você sabe, a cenoura ela é rica em, eu vou dar uma pescada, tá bom? Em betacaroteno, um alimento importante para a visão, além disso o betacaroteno é importante para a pele e as mucosas Possui também as seguintes vitaminas, A, C, B2 e B3, fósforo, potássio, cálcio e sódio São os sais minerais presentes na cenoura E para quem gosta aí de coisa para crescimento de cabelo A cenoura é um ótimo estimulante para o crescimento do cabelo, tá bom? Como vocês podem estar usando este óleo? Como unequitação, como nutrição, como reparador de pontas para quem não vive sem a chapinha Pode passar um pouquinho sim nas pontas que ela vai ajudar a selar as cutículas, tá bom? E vocês podem estar usando também na sua hidratação ou fazer uma manteiga vegetal como eu fiz Que é para o próximo vídeo, com o óleo de cenoura Então os benefícios aí é maravilhoso Uma dica legal para quem está aí usando os produtos para crescimento do cabelo É fazer, usar ela antes de dormir, passar um pouco no couro cabeludo E fazer aquela nossa velha massagem para estimular a corrente sanguínea, tá bom? Para crescimento do cabelo, funciona, certo? Como eu não estou querendo virar rapunzel, eu não estou fazendo isso Mas é uma boa dica aí para quem está querendo virar rapunzel Eu usei para fazer o meu óleo azeite de oliva, extra virgens e cenoura Então vem o vídeo aí a seguir aí para vocês como é que eu fiz essa beleza de óleo de cenoura E depois eu faço um vídeo para vocês mostrando como é que eu uso o óleo de cenoura no cabelo Então é isso aí meus amores, que vem o tutorial do nosso óleo caseiro de cenoura Vamos começar, né meninas, fazer nosso óleo aí de cenoura Azeite, tá bom? E a minha cenoura ralada, pois é, está aqui Aqui tem mais ou menos umas 5 cenouras raladas Por que 5? Porque as minhas cenouras eram bem pequenininhas, então eu precisei de 5, tá? Mais uma ou duas dá, dependendo da quantidade que vocês querem fazer, tá bom? E agora vamos levar isso aqui para a panela Eu ralei no ralador, tá gente? Esse ralador aqui que todo mundo tem em casa, tá? E agora vamos levar para a nossa panela Cenoura na panela, tá? E agora vamos colocar o azeite até cobrir toda essa cenoura Eu estou usando o azeite de oliva extra virgem, tá? Mas vocês podem usar qualquer outro óleo aí Também tem a receita que não leva ao fogo Mas você tem que esperar de 3 dias para ficar pronta Então eu prefiro essa aqui mais rápida Porque eu estou precisando gentilmente do óleo de cenoura Bom, eu vou aqui completar, tá? Até que meu azeite cubra toda a cenoura e já volta Pronto, amores Aqui, ó O azeite já cobriu toda a cenoura Tá? E agora vamos deixar ferver Até que o azeite fique Laranja da cor da cenoura, tá? É só o básico Ralou a cenoura, deixa esse negócio aqui ferver Até que o azeite mude de cor Que fique da cor da cenoura Então, aí mexendo sempre, tá? Essa é a primeira vez que eu faço E eu espero que dê certo Vamos lá Bom, enquanto isso aqui pega a fervura Eu volto para você para mostrar Qual é a cor que fica Para a gente aí tirar do nosso Fogo Meninas, é super rápido, tá? É cinco minutinhos e já começa a ferver Então, a gente deixa um pouquinho Até que a cenoura muxe Tá? Para a gente aí poder Tirar do fogo Vocês percebem que o azeite já está da cor Porque minha colher é preta, não vai dar para ver Já está da cor da cenoura, né? Já mudou de cor o nosso azeite Então, a gente fica aqui mexendo sempre, tá? E fica um cheiro de fritura dentro de casa Está fritando a cenoura E... Até que a cenoura muxe, tá? Eu vou deixar aqui mais um pouquinho Para poder desligar Olha isso Eu ralei a cenoura igual a minha cara Olha, olha os pedaços da cenoura É, Lilian Reis Então, eu vou esperar aqui só mais um pouquinho Até que a cenoura muxe mais Tá? E vou esperar essa mistura esfriar Para a gente colocar na nossa vasilha Bom, meus amores Nosso óleo já esfriou, tá? E agora eu vou Coar ele Tá bom? Então, vamos lá Vou Colocar aqui nessa vasilha aqui E vamos derramar Então, eu vou derramando Eu estou gravando sozinha, então Eu estou com preparação aqui Para fazer outro óleo Bom, tem ciência muito mais Eu vou derramar mais aqui Eu vou tentar derramar Eu vou parar Tá? Como eu estou com a peneira bem pequena Eu vou colocar assim, ó E vou coar todo o óleo Tá? Até eu consiga tirar todo o óleo Daqui Bom, gatinhas O meu óleo Tá aqui, tá? Meu óleo de cenoura Eu vou virar assim E ele rendeu 250 ml 250 ml Para murchar Para poder fazer o óleo As peles friadas Para poder coar E colocar na vasilha Vai cuidar do balucinho E queimar Certo? Então é isso, meus amores Para eu ter gostado de mais um vídeo Da nossa receitinha caseira Que meu cabelo está amando Essa é minha dica para vocês O óleo de cenoura Tá bom? Se você não é inscrito no canal Se inscreva Dá seu like E para quem já é inscrito Ativem o sininho Para que o youtuber Lhe avise Quando ele quiser É claro Que tem vídeo novo Da Lili para vocês E eu estou de férias Então Os vídeos estão sendo tudo programado Quando eu voltar de férias Eu prometo que vou responder Todos os comentários atrasados Certo, meus amores? Então Um bom estar gravado para vocês E até o próximo vídeo Beijinho, beijinho Bye, bye Que eu fui Tchau